Olá, nesta edição do programa Sena Aberta, a gente vai falar de poesia, vai falar de literatura. Eu vou conversar com um professor e escritor, que é Demetrios Galvão. Ele está por toda parte, gente, pelo menos por toda parte, onde haja poesia, onde haja recetal, sarau, enfim, e eu já encontrei por aí por diversas vezes. Bom, Demetrios, mais uma vez na TV Assembleia, e agora é pela primeira vez o nosso programa Sena Aberta? Pois é, é sempre um prazer estar por aqui, sempre que me convidam eu estou à disposição. É sempre bem atencioso conosco mesmo. Bom, eu estava vendo, assim, o histórico da sua carreira de escritor, né? Você começou com um trabalho meio que artesanal, que é o Cavalo de Troia, e nem tem ele aqui para a gente mostrar. Não, não, eu não sei, ele ficou quietinho num canto em casa. A vontade era tão grande de escrever, de passar adiante toda essa efervescência da literatura que você produz, que você não se aguentou. Foi lá e fez o seu primeiro livro. É, ele é um, digamos assim, um livreto, um primeiro experimento que eu fiz ainda em 2001. Então, ele foi feito todo em casa, ele foi diagramado em algum tipo, ele foi diagramado no Word, que é um programa muito simples, né? Meu irmão me ajudou a fazer. E aí, eu peguei, a gente utilizava um papel legal, assim, para a capa, em que a gente comprava a folha grande, aí cortava tudo no tamanho para ser a capa. E a gente pintava em silk, né? Lá, com a ajuda do pessoal ali no Parque Piauí, que era, na época, o centro de referência da cultura hip-hop. Depois ficou a casa hip-hop, eu não sei como é que a rapaziada chama hoje. Mas aí, como eu morava no parque ainda, na época, e era muito próximo, então eu dei um pulinho lá e, rapaziada, dá uma força aí pra fazer. Aí, a gente pintava capa em silk, tirava a cópia da matriz, que era o miolo, grampeava, colava e... Gente do céu! E assim foi o primeiro livro. Bom, mas é como dizem, né? Tem que ter o degrau inicial, né? Sim, sim, a vontade... Pedra fundamental. No início, a vontade é de botar as coisas no papel e começar a poupar circular. Mas antes mesmo do livro, eu já produzia fanzines. Eu já tinha um fanzine de poesia, um fanzine chamado Sintezine. Sintezine, eu comecei com ele em agosto de 99. Então, eu já venho desse universo mais alternativo, underground, os fanzines, os livretos, essa coisa também do faça você mesmo, de não esperar por editora, de não esperar por instituição, ir lá e fazer, né? Assim, minha produção inteira tem essa marca de ter a atitude de ir fazer. É uma questão da ação direta. Você descobriu a poesia na universidade? Não. Enquanto aluno, não? Quando eu entrei na universidade, eu já estava escrevendo, eu já tinha iniciado um percurso de escrita. Na verdade, eu comecei a escrever e aí é engraçado, porque assim, muita gente que escreve, que é do universo literário, tem esse contato ainda na escola, né? Eu brinco e digo que eu encontrei a literatura fugindo da escola. Correndo. Não assistindo as aulas formais, né? Gazeando a aula, olha só. Não assistindo as aulas formais nos espaços ditos de ensino, mas aprendendo em outros espaços, né? Porque na época eu estudava em escolas do centro e às vezes eu não assistia, eu não entrava na escola, ficava pelo centro. E aí o barato da coisa foi que eu descobri as bibliotecas. A biblioteca Cromel de Carvalho, a biblioteca do Sesc, ali na Vinda Maranhão. E nessas bibliotecas eu encontrei a princípio Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Mário Quintana, Neruda. E depois fui encontrando outros autores que foram me mostrando que esse campo da poesia não é só um campo apaziguado de questões para se observar e admirar, mas também de que é possível produzir subversão no campo literário. Aí eu fui encontrando outros autores e aí um percurso foi... Daqui a pouco já separa para mim algum exemplo de subversão no campo literário. Mas eu queria falar das obras todas as tuas desde esse primeiro trabalho, que foi o Cavalo de Troia. Depois dele veio o quê? O Fractais Semióticos. Que, assim, quando eu publiquei o Cavalo de Troia, em 2001, eu já estava produzindo textos que já eram completamente diferentes daqueles que estavam no Cavalo de Troia. Que eu intitulei esse conjunto de textos de Fractais Semióticos. Aí eu me inscrevi num concurso literário da Fundac, em 2002, e aí esse concurso publicou os autores em 2005. Então, o Fractais é de 2005 numa edição da Fundac, que é um único volume onde eles pegaram as três primeiras obras vencedoras, né? Que na época foi o Anderson Lima, o Adriano Lobão e eu. Eu fui o terceiro colocado, né? Então, esses três, eles estão no mesmo volume. Uma coletânea, digamos assim. É, é uma coletânea, por ser os três no mesmo volume, mas são três livros independentes, três livros completos. Sim, três livros completos. Depois disso? Vem o Insólito. O Insólito está aqui. Que é esse aqui. Tá, daqui a pouco a gente mostra um pouco do Insólito. Esse aqui é meu, né? Que já está comigo há muito tempo. Esse Bifurcações. Aí o Insólito, ele saiu no final de 2011 por um editor independente, já nesse circuito do debate mais contemporâneo, no editor independente, que é uma editora chamada Cossário, editora de um amigo que é poeta, é editor lá do Ceará, que é o Mardano, França. Então, o Insólito saiu pela Cossário. E no final de 2014 saiu Bifurcações por um outro editor independente, que é a editora Patuá. Que a gente já fala do Bifurcações. Mas, olha, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre o seu trabalho, algo me chamou bastante atenção, porque nem sempre só a obra do autor em questão, no caso você, é que deve ser observada. Então, já nas primeiras páginas, antecipando o que vem, tem dois fragmentos aqui. As rochas não pesam mais que nossas sombras, de Otávio Pass, e morremos sempre. O que nos mata são as coisas nascendo, de Ilda Rios. E já é mesmo dando a ideia do que vem no Insólito? Os meus livros, eles têm, digamos assim, uma certa arquitetura poética, porque essas epígrafes, elas anunciam mais ou menos o encaminhamento do livro. E todo capítulo de todos esses livros tem também epígrafes muito específicas. Que essas epígrafes, elas funcionam como uma senha, né? Elas funcionam como uma dica, um encaminhamento, uma introdução daquilo que vai vir, né? Então, todos os capítulos têm epígrafes, no início também tem. Então, assim, está no Insólito, no Bifurcações, e no outro que já está sendo encaminhado. Então, essa mesma, digamos assim, essa mesma estrutura, ela vai se repetindo, né? E também não deixa de ser um diálogo que eu estabeleço com esses autores que são referências e que no momento que eu estava escrevendo esses livros, era com quem eu dialogava, né? Como se fosse uma espécie de símbolo, talvez. São citações, mas que também têm um papel simbólico, digamos assim. Olha, eu fiquei, eu fico encantada a cada dia quando eu folhei o seu trabalho. Eu ainda não tinha, assim, físico, eu já tinha visto esse trabalho na internet, mas eu ainda não tinha pego nesse livro físico. Já tinha lido e relido, de trás para frente, de frente para trás, de bifurcações. Mas olha só, esse Insólito, este Insólito, tem títulos, sabe? São coisas assim, quando você pega, você pergunta, o que é que ele quer dizer? Vamos lá. A gaveta guarda uma coleção de pedras. Guarda? São as metáforas, né? São as questões simbólicas. Então, o meu trabalho, ele é muito metafórico. Você gosta de trabalhar com metáforas? Assim, para mim, é a matéria-prima, quando se trabalha com poesia, é saber trabalhar metáforas, né? Isso na minha poesia é muito forte. Escorpião na Casa de Capricórnio. Depois ele conta para a gente o que é isso, tá? Bom, eu queria que você destacasse para a gente um texto desse livro, pode ser? Me leia? Por favor. Eu gosto muito do título, do poema que está título ao livro. Em todos os meus livros, tem sempre um poema que tem o título do livro. Porque ele termina, eu acho que a ideia do Insólito é a proposta do estranhamento, né? Não só o estranho, mas de provocar o estranhamento. Então, vamos lá. Insólito. Carregar cemitérios e ferrugens nos bolsos. O mar, quando escorre pela fenda, e escapa para dentro do olho. Como barragem que estoura o que lhe detém, o dente abrindo o caminho na gengiva passiva. O sono do gato é abismo profundo, sem escadas, escamas, cabelo, corda para se agarrar. O ranger desencadeado pela ciranda da lua desenterra pássaros, carrancas e borboletas que carregam santuários coagulados nas ruínas de suas asas oxidadas. A mancha úmida na parede é gozo do tempo. Olha só, gente. Aproveitando essa ideia da tua matéria-prima, que são justamente as metáforas, eu li uma entrevista que você concedeu para o portal, o portal O Olho, creio eu, acho que sim. E você dizia que antes você queria bater no leitor com textos porrada, era essa a expressão. E que agora você quer atravessar o leitor com deslocamentos bonitos e suavidade. É extremo. É, mas... Foi que mudou, desde o primeiro texto até hoje. É, quando eu disse isso, eu estava pensando muito na relação do insólito e do bifurcações. O insólito, como esse texto que eu acabei de ler, ele tem um impacto mais, digamos assim, ele tem um efeito mais forte, né? Então, as imagens são mais pesadas, digamos assim, propositadamente. Então, tem um... é uma poesia que tem um impacto maior. No bifurcações, eu já consigo colocar no texto uma certa emoção que não tem tanto, assim, no insólito. Mas eu consigo colocar isso no bifurcações. É uma outra etapa da minha escrita. E aí eu acho que os textos, os poemas do bifurcações, eles conseguem, de certa forma, atravessar... Alcançar mais? Não sei se alcançar, mas eu tenho sentido que os... Intimidar. Os leitores, de um modo geral, eles têm tido uma empatia muito grande com bifurcações. Eu acho que tem a ver com a minha condição de, no percurso da escrita do bifurcações, de ter me tornado pai. Pode ser. Aí eu tenho essas coisas... Tem alguns poemas, inclusive, dedicados ao seu filho, não tem? Tem, tem. É assim, e o... digamos assim, alguns motes de poemas e mesmo do livro, tem muito isso. Então, essa questão, que é muito pessoal e que me deslocou de diversas formas, né? Isso foi parar também no meu texto. Então, eu acho que eu tenho trabalhado melhor. Eu não sei, eu não consigo dizer assim, ah, o Bifurcações é um livro superior ao insólito. Mas eles são bem diferentes, porque são momentos diferentes. São etapas diferentes. São etapas diferentes e são propostas diferentes. São dois livros singulares, cada um na sua perspectiva. Mas o efeito que eles causam nos leitores são efeitos diferentes, né? Isso, para mim, é claro. Olha só, a gente vai continuar conversando. Eu vou continuar conversando, você vai continuar acompanhando aí de casa o papo que eu tive com Demetrios Galvão, ele que é professor, também escritor. No próximo bloco, a gente vai falar mais sobre o livro Bifurcações. Os nomes são, assim, diferentes mesmo. Até porque a poesia dele foge do lugar comum. Até o próximo bloco. O que tatua na pele é louvação à carne. Vetor que rompe a derme e afoga os poros. Estampa relíquias que alteram o relevo original. Corpo que se refaz em emoções agudas. Até fiquei emocionada, você viu que eu travei aqui, né? Voltamos com o programa Sendo Aberta. Eu estou conversando com o escritor Demetrios Galvão. E esse texto, esse poema faz parte de Bifurcações. Já começo perguntando sobre o título do livro. A ideia dos desdobramentos, as bifurcações. Bifurcar-se é inventar um outro, outras figuras derivadas. E aí a gente pode ter imaginações diversas. Inclusive, não sei, assim, a arte, ela causa sensações diferentes em cada espectador, em cada leitor, em cada observador. E de repente a observação que eu tenho é que você pode ser várias pessoas numa só, talvez. Eu acho que comumente nós já somos muitos em um. E que vão terminar no mesmo lugar, não sei, talvez isso? Não sei, eu acho assim, eu acredito que o sujeito não é um único só, né? Ele termina sendo vários. A gente aqui, às vezes, quer botar a perspectiva do sujeito numa moldura só, né? E aí não dá, né? E aí a gente fica, às vezes, a gente se depara com várias questões que são problemáticas, né? Quando a gente busca coerência, ah, o sujeito tem que ser coerente. Ele é dado a medida, ele não consegue ser 100% coerente, porque ele não é só um, né? Por mais que ele tenha um pensamento muito seguro do que ele é, do que ele pretende, mas às vezes a gente faz uma outra coisa que de repente, assim, é, mas eu acho que eu não concordei muito com isso. Mas já fez. Porque, enfim, existe uma profusão de coisas, né? E esse corpo, ele é só um suporte para que a gente possa, digamos assim, se expressar de diversas formas, né? Maravilha. Agora eu vou falar com o professor. Professor Demetrios. Te incomoda essa, até conversamos sobre isso nos bastidores, essa falta de inquietação da juventude? Quando eu digo inquietação, é aquela inquietação em relação à política, em relação ao social, em relação ao outro, em relação à própria vida. Às vezes a gente percebe, não sei se percebe de maneira errada, que a vida vai passando e ninguém faz nada. Te incomoda isso, como educador? Eu não sei se os jovens hoje não se inquietam. Eu acho que eles talvez se inquietem de outra forma e se inquietem com outras coisas. Que não as nossas. Se não, talvez as coisas da nossa geração, ou coisas assim de quando até bem pouco tempo a gente ainda imaginava existir ideologia ou propostas que de repente abarcassem dimensões mais amplas, assim, mais macropolíticas, digamos. Eu acho que isso não tem mais tanto espaço hoje. Eu acho que não significa mais, não tem mais esse sentido tão forte hoje, né? Me parece que as coisas se diluem muito mais em políticas muito pessoais, em coletivos mais específicos, né? Mas não tem mais a dimensão de uma certa amplidão, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso tempo mesmo, com as questões, com as sensibilidades de nossa época. E tem uma coisa assim, como do ponto de vista ideológico, macro-político, o capital triunfou, né? É difícil não dizer isso, né? E é terrível ao mesmo tempo dizer isso, mas me parece que as inquietações convergem muito no sentido do capital e muito no sentido do consumo. A gente vive um mundo hoje muito estetizado, tudo é gourmetizado, assim, as coisas mais simples... Calculado, é pensado, é inventado. É, e as coisas que são, por exemplo, simples e que você bota num lugar ou no outro, aí alguém olha e diz assim, ó, como você compôs bem esse espaço. Sei lá, você não estava nem pensando em nenhum conceito. Mas como que está tão gourmetizado, tudo tão estetizado e que tudo isso, mesmo a coisa mais simples, ela converge numa captura do capital que é... Não tem jeito. Que é terrível, assim. A gente precisa tomar cuidado com isso, assim. Você discute esse tipo de relação em sala de aula com seus alunos? Inclusive, vale ressaltar que você dá aulas para alunos da Universidade Pública Federal e também para a Universidade Particular. Eles são bem diferentes? Essas discussões são tratadas de maneiras alteradas nos dois ambientes ou não? Sim. O modo como eu coloco essas questões num espaço e no outro é da mesma forma. Às vezes a gente tem uma resposta um pouco diferente desses públicos, mas quando a gente problematiza isso com, digamos assim, com situações cotidianas, a mobilização tanto dos alunos da instituição pública como da privada, eles são muito parecidos. Eles estão sentindo as coisas da mesma forma ou de formas muito parecidas. Então, quando a gente puxa o debate, a discussão acontece, né? Isso eu posso estar trabalhando na Federal com a disciplina, por exemplo, de História da Educação, ou estar problematizando questões relevantes à política em História Contemporânea 2. Lá na faculdade, o debate vai rolar e as questões políticas vão aparecer. Vamos falar de outros, entre aspas, produtos literários que você trouxe para a gente? Esse trabalho eu acho fantástico, por gentileza. É a revista Acrobata, que é uma revista que eu edito com mais dois amigos, que é o Thiago E. e o Aristides Oliveira. E é uma revista que trata de literatura e audiovisual. Isso captando essas discussões do ponto de vista contemporâneo. Então, assim, o que está sendo discutido, o que está sendo produzido enquanto literatura contemporânea e enquanto audiovisual contemporâneo? Então, a gente articula essas duas linguagens no corpo de uma revista que tem 100 páginas, com seções de poesia, prosa, ensaios, entrevista. É uma revista que ela é toda ilustrada e sempre a gente faz da seguinte perspectiva. Toda a edição é ilustrada por um mesmo artista. Então, você tem um artista convidado e esse aqui, no caso? No caso, a número 4 é o Joniel Santos. Ele é do quadrinho, é ilustrador e foi uma revista, até então, o nosso último número, né? A número 4. E essa ideia é muito maluca desse... É um besouro mecanizado, totalmente híbrido, insólito, que se bifurca. Então, né? Já mostrou a que veio. E esse objeto aqui é extremamente interessante. É um objeto poético. Eu só consegui denominar ele de objeto poético. Não tem aquela história das cápsulas? Aliás, é Capsular. 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 É o nome desse trabalho. Então tá, aí você pega aqui, se diverte um pouquinho com a brincadeira, né? E tudo que você, de repente, podia ter num livro, seria essa ideia. É, são seis poemas. Você tem aqui. E esses poemas, eles são ilustrados pelo Rogério Narciso. E diagramado pelo Nonato Costa. É uma parceria minha com a Casa das Ideias e com o Pia. Que é um programa da Universidade Federal, pessoal de arte. Muito interessante. E aí eu pensei essa ideia, montei um protótipo caseiro e levei lá para o pessoal, apresentei. E aí convidei, né? Perguntei, e aí, rapaziada, topa fazer um projeto de parceria? E aí toparam. E aí tá materializado. Tem um pouco de romantismo também na história, né? Procurar o lábio alheio, alheio a tudo que não for lábio. Ele tem um romantismo, mas ele é extremamente politizado, né? Verdade. Muito legal a ideia. São seis textos. São três de um lado, três do outro. Você tá produzindo mais já? São vários? Não, o capsular ele é um só, né? Aí eu já fiz alguns lançamentos, lancei ele no evento em Recife, chamado Publix. Na verdade, ele ficou pronto no dia e no mesmo dia eu fui para Recife. E pronto, essas viagens, recentemente você esteve em dois momentos literários, que foi em São Luís e em Recife. E esse final de semana eu tive um evento bem modesto, mas muito bacana, em Lusilândia. Então, conta pra gente essas três experiências. Vamos começar por São Luís, que foi a mais antiga. Foi o primeiro, né? Foi na Feira do Livro de São Luís. Eu fui para lançar o Bifurcações, para participar do sarau e para encontrar amigos, assim, porque nesses eventos o interessante é que muita gente, que a gente troca ideia, bate papo pelo Face, né? A gente não conhece pessoalmente. Mas aí quando se encontra, parece que já se conhece de fato há muito tempo. Então foi um grande encontro de amigos, né? E aí eu terminei coordenando uma mesa lá de um bate-papo que era sobre editoras independentes, em que estavam o Eduardo Lacerda, da Patois, o Bruno Azevedo, da Pitomba, e o Bruno Brum, que tem a Cossário Satã e tem outros projetos editoriais também. Aí, por uma circunstância lá, eu terminei coordenando essa mesa e foi um bate-papo muito bacana. Então, em São Luís foi uma troca muito legal. Depois Recife, que é aí um outro formato, porque aí a Feira do Livro de São Luís tem essa coisa mais de um cenário mais literário, de um evento grande. O Publix foi um evento organizado pela Livrinho, Livrinho de Papéis Finíssimo, que é uma editora independente, alternativa que tem na Recife. Eles conseguiram editar um edital bacana e fizeram um evento muito bem organizado, muito bem elaborado, em que toda a discussão convergia na produção de impressos, de uma forma geral, na produção de livros e de impressos. Então, as discussões não eram sobre literatura, mas as discussões eram sobre as questões de fazer. As questões das editoras independentes, assim, então, para onde vai o livro, para onde vão... E é um evento com mesas, bate-papos, oficinas, porque tinham oficinas de encadernação, oficinas para fazer livros e tal, produção independente, e tinha feira também. O bacana é que tudo isso ainda tinha feira. Então, todas as pessoas que foram para o evento levaram as produções de suas editoras, ou no meu caso, que não tem uma editora, mas fui representando a revista, levei meus livros, livros de todos os amigos que eu pude levar, mais revistas, fanzines, enfim. Montei uma banca com material dos amigos daqui. Então, meio que eu fui representando o Piauí nesse evento, que tinham pessoas da Bahia, São Paulo, Porto Alegre, Minas, Salvador, enfim. Tinha gente de várias partes do Brasil. E aí, eu tanto participei de uma mesa, uma mesa que discutia... O título da mesa era o fim do livro, e-books, fanzines, revistas e outros impressos. Foi a mesa que eu participei, junto com um cara chamado Fred Caju. Ideal, né? Aí a gente falou de uma série de coisas e agora, esse final de semana, a convite, o poeta Ruber Van, que é um amigo, me arrastou Van para a Lusilândia, que tinha um amigo dele, poeta, organizando lá o segundo Fliáguas, que é o Festival Literário das Águas, né? O Ivanildo, que eu estava organizando com muita dificuldade, sem apoio da prefeitura de lá, sem apoios institucionais, mas um cara batalhador. E aí eu disse, não, Ruber Van, vamos lá. E é extremamente louvável essas iniciativas, de certa forma isoladas, que têm um alcance. A gente vê algumas iniciativas semelhantes também sendo realizadas aqui na própria capital. Então, de repente, é a forma que eles encontraram para compartilhar. E é interessante que às vezes você pensa assim, ah, vou lá para o interior, vou falar para quem. Quando você chega, você encontra um monte de gente. Interessado hábito com a cultura. E pessoas que estão interessadas em ouvir, né? E você não precisa chegar mesmo na periferia ou numa cidade do interior e achar, não, o pessoal não entende, então vou falar diferente. Não, eles entendem da forma que você falar. Eu falei do bifurcações, do insólito, do jeito que é a perspectiva dos livros, e todos entendem, depois vem falar e vem conversar. E aí eu distribuí o capsular, eu levei o capsular meio que para fazer um lançamento também, disponibilizei vários, desde que pegassem e lessem os textos do... E aí leram, enfim. E aí o bacana é que tinha vindo para o evento lá de Lusilândia uma poeta que é portuguesa, mas está radicada no Brasil há muito tempo, por um acaso é casada com um filho de Lusilândia, né? Então ela já tem também uma proximidade lá com a cidade, que é a Dalila Telles. Então é uma figura maravilhosa também. E aí termina que o melhor de todos esses eventos são os encontros, né? A gente termina conhecendo outros autores, conhece a poética, também novas poéticas, e aí a discussão é muito interessante. E aí deu no que deu, né? Ah, foi uma maravilha. Que bom. Só para a gente encerrar, né? Infelizmente o programa tem só meia horinha, né, produção. Eu vejo no Bifurcações que você sempre faz algumas referências às bandas, né? Por exemplo, Bifurcações, exatamente o poema que dá nome ao livro, ele escreveu ao som de The Doors e diz, como ele já explicou, que bifurcar-se é inventar um outro e outros. Essa relação com a música e poesia é muito forte para você? Muito, porque eu chego na literatura, por exemplo, o próprio Jim Morrison, vocalista de The Doors, ele também era poeta, né? E a poesia dele está muito forte nas letras do The Doors. Então, assim, desde a adolescência isso estava... Eu cheguei na literatura muito mais, por exemplo, pelo Jim Morrison, observando isso fora da escola, do que propriamente pelos autores que estudávamos na escola. Porque o Morrison estava falando de uma coisa muito próxima da minha existência, das minhas experiências. Muito mais próximo do que qualquer outro escritor do século XIX, ou mesmo do início do século XX, que é mais ou menos até onde a gente estuda na escola. Então, o Morrison, mesmo em outro idioma, ele falava algo que estava mais próximo de mim do que aqueles que estavam falando, digamos assim, no meu idioma. Então, eu me aproximei muito por conta da música, e aí depois fui encontrando outras figuras também, que têm uma pegada poética presente, assim, nas letras. E tem toda essa coisa da atitude rock, das bandas, da contracultura, da subversão, de poder pensar de outra forma, de poder se expressar de outra forma, de poder dizer outras coisas, em uma outra linguagem. E tudo com muita responsabilidade. Sim, sim, de forma, assim, isso para mim sempre foi muito sério, assim. Eu sou uma pessoa muito responsável, então eu levo as coisas muito a sério. Inclusive, a escrita, desde que ela sinalizou pela primeira vez, ainda lá atrás, eu resolvi encarar isso como uma coisa bem, assim, bem séria. Ok, bom, séria, já soltando esse sorriso. Muito obrigada pela sua participação conosco no Sena Aberta. A TV Assembleia está à sua disposição, assim como toda a nossa produção. Sempre que quiser, as portas estão abertas, ok? Eu que agradeço pelo espaço, poder falar da minha poesia, falar dessas coisas, e, enfim, estou sempre à disposição também. Tá certo, olha só, pessoal, vocês que estão acompanhando o nosso programa Sena Aberta, sabem que temos sempre uma edição inédita, às sextas-feiras, às 21 horas, mas também temos a nossa reprise, aos sábados, às 17 horas e 45 minutos. Se não deu para acompanhar, não deu para ver o programa todo, ou de repente assistiu e quer ver de novo, fica fácil, é só entrar na fanpage dos nossos programas culturais, que você assiste a hora que você quiser. A gente se vê no próximo encontro. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma